Música Obreiros, evangelistas e pastores, a unidade da igreja em um só lugar. Estamos na Assembleia Convencional da CIMADB, Convenção Centenária da Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Momento que marcou a celebração dos 110 anos da igreja. O Pará e o Brasil muito bem representados. Obreiros de todas as localidades vieram participar. Não podíamos ficar de fora dessa grande festa. 110 anos da Assembleia de Deus em Belém de Pará. A qual nós também fazemos parte dessa história. E viemos de Santa Catarina para prestigiar esse momento histórico da nossa Assembleia de Deus no Brasil. A participação é uma realização de estar participando dessa convenção, desse centenário. E prestigiano, é uma festa do Espírito Santo. Muito bom e maravilhoso estar aqui essa noite. Deus abençoe. Distância, isso não foi problema para o Pastor Domingos, que percorreu 2.180 quilômetros de moto vindo do estado de Goiás. Estou feliz por estar aqui. Foram três dias, onze horas em cima de uma vez. Deus livrando esse caminhoneiro aí, que não é fácil. Mas graças a Deus cheguei aqui em paz. Estou feliz por estar aqui. Acimadebê agrega e promove a comunhão entre todos. E foi juntos que eles aprenderam sobre a importância de seguir em frente independente das circunstâncias. Para 370 pessoas, esse é o momento principal da reunião. Por aqui, as orações mais sinceras são misturadas a lágrimas. É momento de consagração e ordenação de novos obreiros. A verdade é sempre uma honra, né? Todo chamado de Deus é uma honra para todos nós, né? A gente se sente muito gratificado, né? E eu, Gilles de Gá, queria falar que Deus possa estar abençoando a todos que estão sendo consagrados nesta noite e ordenados que possam dar frutos cada vez mais para o reino de Deus. É um prazer muito grande, né? Ver uma promessa de Deus se cumprir na minha vida de muitos anos e poder fazer parte desse ministério, dessa convenção. Agora estou mais a serviço do reino, né? Poder somar, ser um servo de Deus aonde o Senhor me enviar e dar tudo de mim em prol da obra do reino do céu, né? São jornadas que hoje seguem a sua missão com uma responsabilidade bem maior, mas com o mesmo objetivo, pregar os valores bíblicos para a transformação de vidas. Aproveitando os 110 anos da igreja, isso aqui é algo assim que só Deus pode fazer. Agradecer pela oportunidade, cada homem, cada mulher de Deus e é como o pastor falou, né? É avançar, a ordem é avançar, conquistar. Toda essa multidão, vou tirar foto com todos eles, porque me sinto honrado de fazer parte dessa pléiade de novos obreiros que garantem a vida e futuro do reino de Deus aqui na Terra. Parabéns a todos eles. Música Música Música